Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, tema muito louco aqui que acabou surgindo na internet. Desbloqueio de PS4 e PS5 definitivos estão saindo da jaula e parece que o PS5 já estaria desbloqueado. E a gente vai falar a respeito do tema, pois eu vou dialogar com vocês, vou trazer as informações. Fique claro aqui pra vocês logo de início, eu não ensinarei desbloqueio de console de forma alguma, porque eu acho que isso daí é algo muito, muito pessoal de cada um se deve fazer ou não. Mas também é claro, não irei criticar. Mas eu falarei das notícias, darei as informações e falarei se eu acho que vale a pena ou não. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito do que a gente tá falando, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o que? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, há alguns dias atrás, né, eu vim aqui a público e falei pra vocês a respeito de desbloqueio de PS4. Que estava sendo divulgado que o PS4, que o PS4 da versão 10.00 seria desbloqueável, sim. Isso daí causou um grande burburinho na comunidade, muita gente ficou ensandecida, já querendo desbloquear o PS4 de uma só vez. Mas, é claro, era muito por alto ainda que tava se falando, não estavam disponibilizando desbloqueio na internet nem nada. Era somente ainda algumas informações de que isso estava acontecendo. Aí agora, mais recentemente, um usuário muito importante da comunidade, conhecido como C30, acabou revelando que a Sony estaria com um grande problema em suas mãos. Pois foi descoberta uma vulnerabilidade nos sistemas do PS4 e do PS5. E essa vulnerabilidade permitia que ambos os consoles fossem desbloqueáveis. A exploração, no caso, ela havia sido já descrita há algum tempo. A Sony estaria tentando resolver esse problema, mas que ela iria permitir que os consoles, nas atualizações mais recentes, fossem desbloqueados e todos os jogos fossem baixados de graça para sempre, né? Pra quem não sabe, sabe, isso acontece porque você desbloqueia o seu console, mas você começa a baixar as ISOs dos jogos, né? As Jum dos jogos, pelo navegador do próprio console. E aí você, então, consegue jogar esses jogos todos de graça, mas, é claro, sem o online. O seu console não tem mais a capacidade de entrar na PS Online, na PS Plus, no sistema online da Playstation. Então, ele não te permite que você ganhe os troféus, platine os jogos, ele não te permite que você entre ali e possa jogar com seus amigos, ele não te permite, por exemplo, jogar jogos que tenham sido lançados depois da atualização, porque esses jogos específicos, eles rodam somente a partir de uma atualização posterior. Só que agora, meus amigos, algo que ainda estaria meio que no... no sonho de muitos, porque muitos sonham em poder desbloquear seus consoles, tá se tornando realidade. Percebam que Lance MacDonald, modder conhecido da comunidade Souls-like, desbloqueou um PS5. De forma como que aconteceu no PS4, ele falou que o console precisa estar na versão 4.03, e ele, então, conseguiu desbloquear o seu PS5, né? Além do desbloqueio, ele falou que ainda está bastante instável, não é tão bem feito como o desbloqueio do PS4, e ele afirmou que ele tem vários problemas. Quais são esses problemas? Durante o período que ele está jogando, ele tem vários crashes, vários kernels, kernel panic, que é aquela tela azul, ele tem alguns problemas relacionados aos jogos crasharem, esse tipo de coisa, porque não está ainda rodando tão bem esse desbloqueio. Então, a gente tem o PS4 com o possível desbloqueio do 10.00, que seria o desbloqueio definitivo, que te permitiria jogar centenas de milhares de jogos, e o desbloqueio do PS5 na versão 4.03. Ponto importante, meus manos, nenhum desses desbloqueios, até o momento, foi disponibilizado para o grande público, e eu não recomendo que vocês saiam buscando aí, adoidado na internet, porque vocês podem baixar algo que vai fuder o seu PC, e fuder também o seu console. Agora vai a minha opinião. Velhos, eu sempre falo aqui, olha, eu não desbloqueio o jogo, é console mais. Por que não? Porque eu tenho o privilégio de poder jogar esses jogos, pagar por esses jogos hoje, e até receber alguns jogos em adiantado. Tenho esse privilégio. A grande maioria ainda paga? Paga? Olha aqui pra tu ver, ó. R$400,00. R$400,00, porque o jogo da Nintendo não barateia. Jogos da Nintendo, por exemplo, todos eu compro. Todos eu compro. E eu compro pelo menos 2, 3 por ano. R$1.200,00, R$1.300,00, da Nintendo. Jogos do PlayStation eu compro? Compro também. Porque muitos jogos eu recebo digital, e eu gosto de ter jogo físico, eu coleciono jogo físico. Então eu compro um monte também. O que eu quero dizer? Eu continuo comprando jogo, e realmente dói no nosso bolso. Só que por que eu acho que hoje em dia não vale a pena desbloquear, como a gente desbloqueava na época do PS1? Como a galera desbloqueava na época do PS2, né? Por que eu acho que não vale a pena? Porque hoje a gente abre mão de muita coisa. Hoje, desbloquear um console, você abre mão de jogar online, jogar com seus amigos. Você abre mão de aproveitar a comunidade em si, né? O lance dos troféus, de aproveitar os novos serviços que estão chegando, como a nova PS Plus, como o PlayStation Stars vai chegar agora. Você abre mão de jogar jogos mais novos, porque o seu console fica travado até aquele desbloqueio, até aquela atualização, depois você não consegue jogar mais. Do PS4, eu ainda até entendo muita gente desbloquear, porque muita gente já foi para o PS5, então desbloquei o PS4. Entendo, entendo. Não faço, não faço. Mas o PS5, eu acho uma loucura desbloquear. Para mim, desbloquear o PS5 é somente se você teve seu console bloqueado pela Sony. Então, desbloquear o PS5, isso é uma loucura. Console de 5 mil reais, que vai ficar limitado aos jogos da geração 4.0? Vai ficar limitado a jogar somente offline? Não vai poder baixar um monte de updates de jogo que deixam o jogo mais bonito, com melhor resolução? Isso é uma loucura, na minha opinião. Só que eu sempre falo aqui, caras, eu não julgo quem baixa. E eu acho muita hipocrisia. Muita gente que vem à internet hoje pagar de rico e, na verdade, compra base de carregador do console falsificado, compra headset da Playstation falsificado, compra controle da Playstation falsificado. Eu acho muito bonito esses caras irem xingar quem pirateia. Eu não xingo também. Porque todo mundo já pirateou um dia. Todo mundo que vive no Brasil já teve um PS1 desbloqueado, já teve um PS2 desbloqueado. Eu faço hoje? Não. Por quê? Porque eu sou um privilegiado. Só que eu entendo aquele cara que não consegue comprar nenhum jogo, tem um PS4 aí de 2014, 2015. Eu entendo esse cara querer desbloquear. Ah, meus caras, o PS5 é muito caro. O PS4 é muito caro. Como o cara compra um console desses e agora vai lá e quer desbloquear jogo? Não tem dinheiro pra comprar. Cara, vocês já pensaram que o PS4, por exemplo, foi lançado em 2013? Esse cara podia estar numa situação financeira totalmente diferente quando ele comprou. E ele pode ter comprado esse console dele por mil, mil e quinhentos reais naquela época. O console chegou a ser vendido aqui abaixo dos mil e quinhentos. Pode ter comprado um usadinho. E hoje a situação dele, infelizmente, pode estar toda diferente. Então você não tem que julgar. Não julgue o cara que tem que desbloquear ou que queira desbloquear. O que eu acho importante é essa galera que quer desbloquear saber que não é tudo mil maravilhas. Tem alguns problemas, inclusive esse que o próprio Lance McDonald revelou aqui. Que o console dele tá crashando o tempo todo. É perigoso. Tem muita gente falando de desbloqueio na internet, oferecendo desbloqueio na internet, que só quer te hackear, só quer te enviar vírus. Mano Vinas lá do Explosão do Game justamente falou a respeito disso comigo recentemente. Uma conversa que a gente teve em privado, né? Que igual, existe kernel, existe um acesso ao PS4 e ao PS5 que já tá disponível já há algum tempo. Mas que muita gente que tá falando que tem um desbloqueio é fake e só quer te passar a perna. Entendeu? Por isso que não tá sendo tão divulgado. Então, o que eu tô falando aqui ó? Tem desbloqueio novo do PS5. Do PS4 parece que tá surgindo. Mas, você tem que pensar se vale a pena. Você tem que pensar naquilo que você vai perder. E você tem que pensar que você não vai ter mais suporte da Sony. Depois que você desbloqueou o seu console, se o seu console tá crashando, se o seu console tá dando BO, se o seu console não tá rodando bem os jogos, aí é só por sua conta. E no máximo, um brother que tem um canal no YouTube focado em desbloqueio de game, que vai te ajudar aqui a colar. Mas, a gente sabe muito bem. Isso daí não é 100%, não é mesmo? Bom, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito dessas informações? O que vocês acharam a respeito desses desbloqueios? Vocês fariam ou não? Quero saber a opinião de vocês, né? Como eu disse, eu acho que cada um tem que saber do seu. O meu, por exemplo, eu acho que não vale a pena desbloquear. Mas, quem sabe, pra ti não vale, né? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o quê? Se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entra com o vídeo pra ninguém. Então, falou, Bidogang, aquele abraço e... Fui!